Levítico, capítulo 12 Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Versículo 7 A lei instituída por Deus a Israel acerca da purificação da mulher depois do parto, da sequência às leis de saúde. Os prazos diferentes de acordo com o sexo do bebê, porém, são a maior causa de dúvidas quanto a este capítulo. Não se sabe ao certo o porquê da diferença entre o nascimento de um menino ou de uma menina exigir da mãe prazos divergentes de purificação. 40 dias para menino e 80 dias para menina. Alguns dizem que era porque o menino era circuncidado e a menina precisava, portanto, de um período maior de purificação. Outros afirmam que era devido ao sexo masculino ser mais valorizado naquela época. Porém, uma coisa é certa. Se foi uma lei estabelecida por Deus, havia um amoroso objetivo e uma recompensa em seu fiel cumprimento. De acordo com a medicina, o puerpério é um período em que a mulher passa por alterações tanto físicas quanto psicológicas até que recupere a sua condição anterior à gravidez. O período em que a mãe ficava somente em função de seu bebê a mantinha mais protegida contra enfermidades, dado o seu sistema imunológico estar mais vulnerável. Lembrando que naquela época não se tinham os recursos que temos hoje, como hospitais, medicamentos ou absorventes. Este período puerperal promovia também a construção de fortes laços entre a mãe e o bebê, além de proporcionar o descanso necessário para a total recuperação pós-parto. Creio que estas tenham sido as principais finalidades desta ordem de Deus, o médico dos médicos. Muitas vezes não compreendemos os desígnios de Deus e outras vezes nos parecem loucura. Questionamos o Senhor e procuramos justificar nossas atitudes com nossa própria noção do que seja certo ou errado. Contudo, a lógica humana é infinitamente aquém da sabedoria divina. Certamente, o objetivo principal da criação de tal lei tenha sido a preservação da vida da mãe e do bebê e mais uma forma do Senhor fazer distinção entre o limpo e o imundo. Deus não está preocupado em que busquemos desvendar os motivos para tal ordem, e sim que pelo poder da sua palavra sejamos santificados, que possamos perceber em cada ordem divina o seu amor ali impresso, que em cada relato possamos ver o seu cuidado para conosco. Este sempre será o real objetivo de Deus para com a humanidade, amar para salvar, assim como ele desejava preservar a vida dos filhos do seu povo Israel e purificá-los desde o nascimento. Ele deseja preservar e purificar o Israel de Deus dos últimos dias. Foi pensando no bem-estar das mulheres e das crianças que ele estabeleceu tal lei. O salmista Davi escreveu Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16 Se Deus olhou para nós quando ainda nem éramos um ser formado, quanto maior cuidado ele não tem quando iniciamos a nossa vida neste mundo. Que muito acima de leis e estatutos, possamos enxergar o amor de um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Que o nosso eu acho se curve perante a majestade do eu sou, aquele que nos criou e age para o nosso próprio benefício, conforme as nossas necessidades. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos e filhas do Pai Celestial. Rosana Garcia Barros Mamães. Vamos. OrangoraGO